E uma academia de um arama tem uma metodologia de treino bem diferenciada. A musculação, como a proposta mais funcional, vem atendendo desde os alunos até atletas de alta categoria. Confira agora na reportagem. A academia mudou o nome e a proposta é inovadora. A ideia é uma metodologia diferente de treino. A academia se torna hoje a academia Topway, que é um projeto já de anos que eu tenho em mente. São coisas que vêm acontecendo naturalmente para a evolução da academia e para a evolução da equipe. E a musculação realmente é diferenciada. A prova disso são os atletas de alto nível que treinam na academia. O método que a gente utiliza são os métodos de treinamento em si, que são métodos testados em laboratório. O nosso método na musculação é um método diferenciado também. E o principal de tudo isso que vem causando esse efeito em relação ao nosso trabalho é o nosso atendimento. A maneira que a gente atende o nosso aluno cliente vem surtindo muito benefício para eles. E isso corre, né? Isso corre, vira uma bola de neve. Então, nada melhor do que a gente evoluir conforme o pedido das pessoas, o pedido dos clientes, o pedido das pessoas que querem ver a academia crescer. Então, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Tânia Fontes é uma delas. Há quatro anos vem participando das competições. Fazem quatro anos que eu treino, mas que eu sou atleta, tenho um ano e meio. Eu comecei a fazer dieta, né? Tudo certinho. E acabei me apaixonando pelo mundo fitness. Eu fazia tudo que uma pessoa normal faz. Eu falo que esse mundo fitness não é um mundo muito normal, né? Hoje minha alimentação é muito regrada. Minha alimentação é de segunda a segunda. Eu tenho um nutricionista, né? Que cuida de mim, que é o Rodolfo Pérez, de São Paulo. E é isso. E o treinador André Ribeiro ressalta que a atividade física transforma a vida, muda o comportamento e melhora a saúde. Hoje eu vejo que há 15 anos atrás, para hoje, vem mudando muito, né? Ainda tem muito o que mudar. Mas hoje a concepção das pessoas já se tornou diferente. Porque isso aqui se tornou um remédio, né? Se tornou uma válvula de escape. Hoje as pessoas vêm para a academia, quando elas chegam até nós e falam, Ah, eu quero emagrecer, eu ganho a massa muscular. Mas por dentro, ela não quer isso. Por dentro ela quer vida, né? E nossa academia, a nossa essência hoje é isso. É vender vida, né? É agregar isso. Lógico, quem não quer ter um corpo mais definido, um corpo mais, com uma musculatura mais madura. Mas o principal da nossa academia vem se tornando com esse objetivo, com esse foco, que é um foco de vender vida, transformar a vida das pessoas, mudar comportamentos. E no próximo bloco, você vai ficar sabendo tudo sobre o movimento do skate em Xambré. E no próximo bloco, você vai ficar sabendo tudo sobre o movimento do skate em Xambré.